Olá a todas, olá a todos, eu sou o Sérgio, este é o Planeta Sérgio. Vamos falar das previsões para junho. Se gostas de signos, subscreve este canal e fica atento ao conteúdo que aí vem. Olá a todas, olá a todos do signo de peixes, sejam bem-vindos aqui ao Planeta Sérgio. Vamos então fazer a vossa leitura para junho. Se sabem qual é o vosso signo ascendente, pesquisem também um dos outros 12 signos aqui no meu canal e se me quiserem ajudar, obviamente, comentem o vídeo, digam de onde é que vocês são, partilhem-se o que é que vocês gostaram mais ou menos e subscrevam, deixem um like, passem também no Facebook e pesquisem Planeta Sérgio. Bora lá? Já sabem que aquilo que eu faço é uma leitura muito simbólica para vocês, então vou tirar três cartas. A primeira carta é a carta que vai falar sobre o momento presente, a segunda carta é uma carta que falará sobre o objetivo, ou o bloqueio, neste caso, e a terceira carta é a carta que vai falar sobre o futuro. Vamos lá ver o futuro, neste caso, a benção do tarot. Vamos tirar aqui três cartas, uma, duas, três, e depois no final temos ainda para ver o que é que está cá por baixo e o que é que está aqui neste oráculo. Então bora lá ver o que é que dizem estas três cartas. No momento presente, a carta da lua. A carta da lua é uma carta que vem aqui falar de uma conexão muito grande com a intuição para vocês este mês. Este mês de junho, signo de peixes, vai ser um mês em que vocês vão estar mais conectados com o lado espiritual, vão estar mais conectados com a natureza em geral, mas acima de tudo vão estar também a sentir que há alguns segredos dentro de vocês que precisam de ser deitados cá para fora. Portanto, este é um mês para vocês ouvirem a vossa intuição, para não guardarem tudo e para tomarem conta de vocês. Eu diria que é um mês para tomarem conta de vocês, do vosso corpo físico e para se conectarem com a natureza. Vamos ver qual é que é o obstáculo do tarot para este mês. O obstáculo aqui é o 3 de pausa. O 3 de pausa é uma carta que mostra alguém ao olhar para o horizonte sabendo que há muito ainda por caminhar e o obstáculo para vocês é isto, é o desconhecido. É saber, é não saber onde é que vão colocar os pés. Muitas das vezes há coisas que nós não sabemos o que é que significam mas que fazem todo o sentido depois mais à frente na nossa vida ou não ou até nem fazem sentido nenhum, pelo menos agora mas vocês no fundo sabem que as coisas todas têm um propósito e que estão cá para viver esse propósito e aprender com ele. O que vos assusta é não saberem no que aí vem mas acreditem que tudo tem um motivo de acontecer e as coisas para vocês vão acontecer no momento certo, na altura certa. Portanto, esta carta vem aqui dizer-vos, não tenham medo ainda há muito caminho para ser percorrido e ser percorrido com fé, com esperança. É a mensagem também da Lua. Depois, a carta que vem aqui falar da bênção do Tarot para vocês este mês é a carta do Sete de Copas. Este mês vai ser um mês em que vocês, eu diria, vão estar mais conectados com a parte emocional. Vão andar também, às vezes, um bocadinho satisfeitos e esta carta vem aqui dizer para não preencherem vazios emocionais com vícios, não é? Quando eu falo vícios, atenção, não estou a falar dos vícios, estou a falar às vezes das pessoas preencherem o vazio emocional com doces, com comida, com comprar muita roupa, com comprar coisas que não precisam. Portanto, esta carta vem aqui falar de o que é que vocês precisam realmente. Se calhar precisam mais de uma coisa que trate do vosso corpo, da vossa mente, de uma massagem, de alguma coisa, uma dieta, qualquer coisa que tenha a ver com o vosso corpo físico. Nós somos, digamos, almas a viver num corpo físico. Se calhar está na hora de tratarem mais do vosso corpo físico para que a vossa alma cresça também. Deixar os adornos de lado e começar a viver num plano mais espiritual, que é o que pede a carta da Lua. Aqui por baixo, esta carta é o Sete de Copas, escolho aqui dizer que vocês, ultimamente, têm vivido aqui alguma romantização do passado, olhar para trás, ai lá atrás é que eu fui feliz, no passado é que era, agora estou a ficar velha, agora estou a ficar velho. Não, vocês têm que resgatar a criança interior, divertir-se mais e perceber que a idade realmente é aquilo que dão ao nosso corpo, mas a nossa mente não tem idade. O nosso corpo, claro, tem as suas limitações, assim como qualquer coisa que seja comprada, por exemplo, um carro, não é? Compramos um carro, ele não foi feito para durar 200 anos, mas se for bem preservado pode durar esses 200 anos. E aqui esta metáfora pirosa quase é para vos dizer que vocês podem realmente preservar o vosso corpo e a vossa mente, não é? Corpo de produção em mente sana. Vamos ver o que é que diz aqui este oráculo da astrocratomância, qual é que é a energia que vocês precisam trabalhar este mês a signo de peixes. Bora lá! A energia é a energia de escorpião, a energia de escorpião a renascer e morrer. O escorpião é um signo muito desapegado também dos bens materiais. Obviamente que gosta de ter as suas coisas, mas é um signo do desapego. Aqui a pergunta que o Tarot vem fazer para vocês, signo de peixes, é a que coisas materiais, a que estilos de vida e a que, por exemplo, emoções, é que vocês estão apegados? É a altura de deixar morrer aquilo que já não serve, aquilo que vocês mantêm só por ostentação. É a altura de se tornarem seres mais espirituais, tal como pede o vosso signo. Júpiter entrou agora em peixes, que é o signo da sorte, que é o planeta da sorte, é o planeta do Deus, dos deuses, e vem aqui pedir uma conexão à humanidade e uma conexão ao lado espiritual. Vamos ver aqui o que é que diz o oráculo para vocês. Signo de peixes e o oráculo diz Recompensa-te a ti próprio. Tens dado muito de ti ultimamente e está na hora de receberes. Arranja tempo para te recompensares a ti próprio de uma forma significativa. Este equilíbrio entre dar e receber é essencial para manteres constantemente a tua energia, disposição e motivação a um nível mais elevado. Portanto, é a altura de vocês recompensarem o vosso corpo. Não é a altura de darem, eu acredito que esta carta da lua fala também do arquétipo da mãe, aquela que cuida dos outros, aquela que está tudo, dá tudo pelos outros, não é? E muitas das vezes esquece-se dela própria. Portanto, é a altura de tomarem conta de vocês, olharem para o vosso corpo, olharem para a vossa espiritualidade e perceberem o que é que não está bem e precisa agora, neste mês de junho, de ser transformado para melhor. Obrigado por assistires este vídeo até ao fim. Comenta, diz-me de onde é que estás a ver este vídeo, diz-me se gostaste do teu comentário e a tua opinião são importantes. Já sabes que se quiseres uma consulta comigo, basta passares no meu Facebook e enviares-me uma mensagem privada, pesquisando apenas Planeta Sérgio. Se quiseres, podes também deixar aqui na caixa de comentários alguma sugestão, alguma coisa que tu gostavas de saber mais sobre os teus signos. Queres-te saber também qual é que é a previsão para o teu signo ascendente? Procura aqui num destes 12 vídeos. Até à próxima, muito obrigado e vemos-nos em Julho, na temporada de Leão.